Oi galera, aqui é a Autopar Pra lá tem o Doutor E Doutor E Doutor E Pra cá tem uma de coisa Tem espaço mecânico Force Car, um monte de A Bosch logo ali Dunlap É longe hein, se liga, vou dar um zoom Só pra vocês terem uma noção Ali errou aqui Cada uma desenha uma rua Tem nego pra cacete Tem nego pra caramba Vou dar um rolezinho aqui Pra vocês, ver como que é a feira Aqui andando Tem nego pra caramba, muito nego E muita Muita mulher bonita meu, pelo amor de Deus Eu vou te contar meu Pelo amor de Deus Deixa eu vir pra cá Aqui arrufato Vamos vir pra cá As peguinhas Pessoal aqui Pra cá tem uma Parati galera Depois eu vou filmar Depois eu vou filmar a Parati zona Pra vocês dar uma olhada Parati louca Pra cá aqui a Continental Pneus Não Não, Continental não é pneu não É, pneu também Tem pneu Tem pneu, tem amortecedor, tem um monte de coisa Vamos ver Vamos ver, vamos ver É grande pra caramba aqui galera Muito grande Tem bastante exposição Tem bastante motorzinho aqui ó Motor 16 válvula Vamos ver aqui mais pra cá Vamos ver Ei, tô aqui Boa KTHs LS Tem muita coisa galera É coisa pra cacete Roleta lá Autopar Aqui tem o pessoal do elevador Que a gente trocou uma ideia legal Da hidromar Vamos ver Tchururururu Pra lá tem a NGK Tá bom, vamos ver a mais A gente perde a NGK Tá bem... Tá muita gente Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver só as tentação Vamos ver só as tentação galera Vamos ver só as tentação galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Senhor Jesus Vamos andando mais um pouco Rapaz aqui em Paraná tá frio hein Pelo amor de Deus Ele tá uns 4 graus agora Lá fora tá muito frio Tem bastante pecinhas É a exposição né galera Pra quem nunca veio Aqui a NGK NGK é um estande bem grande Aqui a Daiko Aqui a Daiko A Daiko fabrica correias Polias Polias eu não sei se ela fabrica Cabo de vela Um monte de coisa A Eclés Também fabrica vela Cabo de vela Bomba Um monte de coisa E aqui a nossa A Iguaçu E a DS Andando um pouquinho aqui Vamos ver se vai encontrar alguém Com certeza Vamos ver Aqui a gente tem o Alan O Alan O Igor Trocando uma ideia Tem muita coisa Ali tem um carrinho lindo ali Que eu gravei ele já Vamos ver pra cá que tem Ó o Brozol aqui Brozol A Org pra lá Aqui tá mais paradinha aqui o movimento Tá mais tranquilo Esses corredores Pra cá Aqui tá tendo um show de mágica Não, não, não é mágica não De mágica lá na Na ampla e verdade Aqui tá tendo uma pintura eu acho O cara tá pintando na camiseta velho Você já viu isso? Tem nego pra cacete aqui Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver Tem muita gente Tem muita gente E aí Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver Então ali Vamos pra cá Vai pro chão Ai Que legal viu Pra cá tem a rovelo Pneus Ferramentas Não A rovelo é só pneu Tá tranquilo É muita coisa negado É muita coisa Pra um dia só é muita coisa Pra você ver Não dá pra ver tudo em um dia Você precisa de uns 2, 3 dias pelo menos A feira dura 2 dias né Um dia é muita correria Igual na Senato Mac Muita correria pra um dia só velho Isso não é certo Aqui é o stand da Takau A Takau também está de grande pra caramba Aqui algumas auto peças Ferramentas etc Aqui são as calotas Podium Pra cá se andar um pouquinho mais Vamo lá Tô olhando aqui pra vocês galera Pra vocês conhecerem como que é Vê aí Vê aí Aqui algumas lançamentos A Navarra Hilux A Navarra Hilux Bonitona Aqui pra cá a gente tem Espejozinho aqui Pessoal de Pessoal de Suporte técnico Loucura Uma Picapinha City 147 Que eu já filmei ela Vamo ver pra cá que tem Uh! Tem algumas motinhas pra cá também Eu não tinha visto Ah tá Eu já tinha visto sim As motona As motona Só moto importante A bunda do Shelby Combizona Aqui um continental Lindo 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 Opa Coisa linda galera Coisa que tá aberto Abrir a capota Deixa eu tentar dar um zoom aqui E aí galera Tá bem Muito lindo Muito lindo Muito lindo Acá tem Tem muita coisa Não dá pra Resumir em algumas palavras E aqui eu não andei nem Sei lá Nem 30% da feira Tem uns simuladores Aqui uns joguinhos O cara faz o joguinho Tal Muita coisinha Aqui alguns filtros abertos Você viu galera Quanta coisa tem É muita coisa aqui Vale a pena vir aqui Vale a pena É correria Só que vale muito a pena Tirando que todo lugar que você vai Você ganha um brindezinho Os câmbios Vale a pena 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 Eu recomendo E é É isso aí galera Aqui a gente faz o controle E estamos no ar Estamos aí Espero que vocês tenham gostado E tá valendo E aí jovem Beleza? Suavão? Suavão? Tudo bom mano? Bom demais